Quero fiesta e bebida, não me hable mais Traigame outra botella pra celebrar Dijeron que a vida é pra vacilar Até que ele saiba em sol, vamos a rapar, papar Eu quero linda, eu quero linda Não me dê em consejo, que estou em diamante Eu quero linda, eu quero fiesta Chegaram a mulher, eles queram a discoteca C'est la team 412 Eu quero linda, eu quero linda Eu quero linda, eu quero linda Eu quero linda, eu quero linda Eu quero linda, eu quero linda, eu quero linda Eu quero linda, eu quero fiesta Não me dê em consejo, que estou em diamante Eu quero linda, eu quero fiesta Eu quero linda, eu quero linda 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 Eu quero linda, eu quero linda